Música Buscar os tempos de uma água de poder Onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador vê como a luz a brotar Olhar, olhar, olhar Se o Senhor nos chamar de lugar E o Senhor nosso Deus Nos tenha libertado para a nossa alegria Para a nossa alegria Música Música Música